Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui como prometido, vim fazer o vídeo do molde da pochete, que é o vídeo anterior a esse, tá? Eu deixei o pdf lá para as pessoas poderem baixar e imprimir, quem tem impressora e quem não tem, eu falei que eu ia fazer um vídeo à parte, para que não ficasse muito longo ensinando a fazer o molde, que é bem simples e bem rápido Esse molde da pochete, ele vai ter três partes, tá? Vamos começar pelo corpo, que é a parte que tem mais medidas Ó, nós vamos fazer o seguinte, aqui eu estou com papel craft depois eu passei para o papel cartão, que é um papel mais durinho, tá? Nós vamos traçar um retângulo de 25 cm de altura e 16 cm de largura, tá? Aí nós vamos começar fazendo aquela curva que tem aqui Nós vamos descer, olha, daqui de cima para baixo Nós vamos marcar 3 cm, tá? E aí, olha, nós vamos, a mão livre Nós vamos unindo, olha, esse ponto de 3 Aqui, a essa pontinha aqui Lembrando, gente, que aqui, olha, é a dobra Do tecido Tá? Ou então você vai espelhar Eu vou explicar depois como Ó, juntei aqui, ah, tá legal assim? Tá legal Então eu posso até fazer o meu risco, olha Mais forte Porque aí eu sei que eu vou cortar ele aqui Tá? Aí, nós vamos descer, olha Desse 3 cm Nós vamos descer 7,5 cm E vamos marcar aqui, ó, esse 7,5 cm E a gente vai fazer um traço Bem retinho, né? Que eu estou sem a placa de corte aqui Para me direcionar, olha Mas nós vamos fazer um traço até aqui, assim, mais ou menos Que é para eu ter essa altura aqui Tá? Por que essa altura, Cris? Para a gente poder fazer a nossa curva Daqui para baixo, nós vamos marcar 5 cm 5 cm Tá? Aqui 7,5, né? Que eu falei Pronto, 7,5 Aqui, olha Não vai ficar esse bico aqui A gente vai fazer um leve arredondadinho aqui, ó Aqui assim Encostando aqui no biquinho Tá vendo? Aí a gente vai descer esses 5 cm E aqui Vai começar, ó A fazer Uma curvinha Desse ponto aqui E para dentro A gente vai marcar 10,5 Eu sei que até onde a minha curva tem que chegar Então, para facilitar essa curva ali Vocês podem até usar, olha Alguma coisinha Arredondada Deixa eu abrir aqui a minha latinha Eu vou vindo aqui, ó Quando chegar aqui assim Que vai ser mais difícil a curva Eu uso A minha latinha Tá vendo? Ela é uma curva que ela vem para cá Mas ela também, ó Faz essa voltinha aqui, ó Como se fosse Um S Tá vendo? Aqui Para cá A parte de cima Aqui da nossa pochete Já está pronta Tá? Agora Nós vamos marcar Daqui para baixo 9,5 Ó 9,5 Posso até traçar, ó Uma linha reta Tá? Porque aqui vai ser onde ela vai começar a fazer a curva também Aí eu venho, olha Com alguma coisa arredondada Essa minha tampa de latinha Tem 10,5 cm De diâmetro Então, se você quiser fazer com pires Uma coisinha assim Vai ficar igualzinho a minha curva, ó Encostei aqui no final do papel E aqui na pontinha onde eu marquei O 9,5 Fiz aqui a minha curvinha Meu molde está pronto, gente Esse é o molde do corpo Super fácil, tá vendo? E olha que ele era o mais complicado, ó Vou cortar exatamente em cima da linha Não esquece que aqui Que essa ponta, olha É arredondada Na hora da gente costurar A gente vai costurar com essas Pontinhas bem arredondadas mesmo, tá? Que fica uma gracinha assim Que vocês viram lá No... Na videoaula da pochete, ó Corta bem em cima do risco Ó Ou você corta o tecido dobrado Ou... Deixa eu pegar um tecido aqui Pra demonstrar melhor pra vocês Esse tecido aqui fofo Você vai fazer assim, ó Ou você vai cortar ele Com o tecido dobrado Né? O tecido está dobrado aqui, ó Tá? E vai posicionar, ó A dobra do tecido Você vai posicionar aqui Aí você risca E vai cortar em cima do risco Que já tem margem de costura, tá? Ou Se for o caso De você fazer, por exemplo No jeans de matelaçado Como foi O que eu fiz a pochete, tá? Você vai abrir O jeans todo Ou o tecido que você for fazer Não importa E aí você vai espelhar O que que é espelhar, gente? Ó Botei aqui Vou riscar esse lado Tá? Eu gosto Quando eu faço espelhado Eu faço uma marquinha, olha Aqui E aqui, ó Que eu sei que é o meu limitador Tá vendo? Faço aqui E aqui vai estar o risco, né? Que eu vou riscar aqui assim tudo Tá? E tem aqui o tracinho que eu fiz E outro tracinho que eu fiz Aí Pra eu espelhar Eu vou agora passar ele Pro meu lado esquerdo, ó E eu sei que eu tenho que encaixar ele, olha Nesse tracinho Que eu fiz aqui, ó Que aí ele vai ficar Exatamente igual Ao lado de cá E aí eu vou E passo O lápis também em volta E aí eu vou ter o molde inteiro Você pode também fazer isso Num papel cartão E deixar o molde inteiro Pra você colocar no tecido que você quiser No desmatel assado Na manta E tanto faz, tá? Então eu aproveitei E esclareci aí Algumas dúvidas Quanto a O que é espelhar Que tem muita gente que não sabe Então, olha Vamos agora Pro segundo molde Que é esse daqui, ó Pra fazer, então, o molde do bolso Pessoal Nós vamos precisar de um retângulo, olha Medindo Dezessete e meio E a altura Quatorze Tá? Dezessete e meio Por quatorze Vamos pegar a nossa Mesma latinha Tá? Eu gosto de dobrar no meio Porque aí eu faço Uma vez só Ó Dobra bem certinho Biquinho com biquinho E aí, olha Vou arredondar aqui Pra ficar bem certinho Já posso até cortar Esse cantinho aqui, ó Pronto Com o biquinho aqui A gente vem e acerta Também não precisa ser uma coisa assim Exatamente Milimetricamente igual É o que vai chegar mais próximo, tá? Foi assim que eu fiz o meu molde É... Nós vamos marcar, olha Mais ou menos Deixa eu ver aqui Como é que eu vou explicar isso pra vocês Daqui do meio Dobra assim, ó Dobrou aqui assim, tá vendo? Vai ficar um vinco Aqui também, ó Nessa outra parte arredondada A gente dobra, ó Iguala aqui as laterais E vai vincar Vai aparecer O meio aqui Desse canto arredondado Aí nós vamos marcar Desse meio Nós vamos marcar aqui, ó Um pontinho Com três centímetros, tá? Essa distância aqui é de três centímetros Aqui também, ó Três centímetros, tá? Vou até arriscar Pra que vocês possam enxergar melhor Aí nós vamos fazer A nossa pence aqui, ó Aí Desse traço pra cá Nós vamos marcar um centímetro E desse traço pra cá Também um centímetro E aí nós vamos ligar, olha Esse ponto a esse E esse ponto a esse A mesma coisa aqui do outro lado Mas aí eu não preciso fazer Porque é só eu dobrar, ó Eu vou cortar Em cima desse risco Que aí já vai sair As duas pences, ó Cortadinhas Igualzinhas Uma a outra Ó Nosso molde tá pronto Viu que fácil? Agora então vamos pro molde da aba Que é o mais fácil de todos, tá? Opa, meu papel caiu aqui Nós vamos pegar um retângulo Medindo 18 Por 6,5 Tá? Exatamente o tamanho dele 18 por 6,5 Dobra no meio Bonitinho, ó Pontinha com pontinha O meu não tá nem cortado certo Vou ajeitar aqui, ó Uma barriguinha aqui Aí nessa parte aqui Que tá aberta, ó Você pega de novo A tampa da latinha, ó Encosta assim, ó Que pega nesse cantinho E nesse cantinho Fez aqui, ó Tá pronto o molde, gente Muito fácil O mais complicado mesmo Acho que era o do corpo, né? E depois o do bolsinho Porque o da aba É muito fácil Então, olha Não tem desculpa agora, hein? Agora todo mundo vai poder fazer Quem quiser imprimir, imprime Tá lá no outro vídeo No vídeo explicativo, né? Cadê o outro? Aqui, ó Não esquece que esse aqui Tá só a metade Tá? Esses dois estão inteiros Tá bem? Se você gostou da explicação aqui do molde Não esquece Deixa aquele joinha pra mim Compartilha aí com as suas amigas Pra elas poderem também aprender A fazer o molde da pochete Tá bom? E deixa aqui no comentário De onde que você tá assistindo Que eu tô amando Essa nossa interação Tá bem? Um beijo enorme No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até a próxima